Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Matheus, eu sou o Otávio e hoje a gente vai trazer pra vocês um vídeo cheio de sarração, malemolência. Uma pegação, um negócio assim ó, uma coisa mais hot. Que foi inclusive o vídeo que vocês pediram muito, 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 dos nossos últimos vídeos, até não vai pra lá, filho. Que é o vídeo de Tente Não Beijar. Então... A gente vai mostrar o que? Nosso grau de seduzência, a gente vai dar uma malemolência assim no outro. E perde... A gente vai mostrar o quanto a gente consegue provocar um no outro e perde o que? Quem beijar mais. Assim, se eu tô provocando, ele não pode beijar, eu posso ser galhão. Entendeu? Tem que ver, tipo assim, perde quem não conseguir se segurar, entendeu? O outro vai ficar provocando ali, uma mão boba, uma isso, uma aquilo. E o outro que tiver, né, sendo causado, não pode se deixar se levar. Aí tem um porém. Tem? Tem. Tem, vai 30 segundos pra um tentar fazer com que o outro beije ele. Sim. Então vamos começar esse vídeo aqui, gente, deixando bastante like aqui embaixo pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. Se você é novo, se inscreva, se inscreve. Salva o vídeo que é bastante importante. E também compartilha esse vídeo aqui pra todos os seus amigos, parentes, papaguai, muda, pra todo mundo, pra gente conseguir crescer juntos, tá? E também comenta e siga nossas redes sociais, que os links vão estar todos aí na descrição. E aí embaixo, ó. Todas as redes sociais, tudo que você imagina a gente igual. Gente. Rode. Então é isso, não vamos enrolar tanto mais e vamos começar pra ver quem não vai conseguir se segurar nessa técnica. Joga aqui e vou. Joga dois, três e vou. Você começa. Então você começa a provocar, né? Começa seduzindo. Então tá. Vamos lá, eu vou colocar o timer pra começar a correr. Ele tem 30 segundos pra mim, pra fazer o beija ele. E eu tenho que resistir. Um. Um. Dois. Três. E... Começou. Não pode desviar, tá aqui. Tem que segurar. Pode sim. Tem que se segurar. No pescoço não. Pescoço sim. Não, no pescoço não. Vai, não. Não beija. É pra você não... Não. Não. Não, você tem que ir. Não pode desviar. Não é um fujador beijão. Tente não beijar. Calma, que cheguei. Você assustou. Acabou o seu tempo, né? Não sei. Você colocou? Por quê? Mas eu acho que já passou 30 segundos. Você nem colocou o menino burro. Então vamos de novo. Não, agora não garantei. Ok, só bem. A sua já passou. A sua já não deu. Então vai. Segurei você. Não, aperta aqui. Deixa aqui. Eita, tá assim. Vai. Eu vou desviar igual você. Eu não tô nem dizendo. Tá vendo como eu sou bonzinho? Você quase enfiado em manhã a boca. Eu sempre aconselho a pistol, viu? E aí, pronto. Menino. Pera aí. Vai, tá aí. Então me segura. Você tem que se segurar igual eu. Não dá, eu não consigo. Eu tô aqui desviando. Não, não pode desviar. Não, não pode desviar. O que é isso aí? Não é nada. Chega, eu fiquei nervoso. O que é isso inchado aí embaixo, Otávio? Chega, eu fiquei nervoso de cabeça agora. Não. O que é isso inchado aí embaixo? Não é nada. Nada? Nada, nada, nada. Fica o meu. Fala, fala, fala. Mas você também vai. Tá aí, dá um negócio. É uma concepção. Você ganhou. Não tá mostrando isso no vídeo não. Acho que não. Um a zero pra ele. Agora é minha vez. O que é isso? Você pensou que eu ia... Eu quase fui. Não valeu. Eu fiz palhaçada. Olha como eu... Tinha que colocar aquele negócio pra medir... Agora vai, vamos ver se eu consigo... Vai, começar. Não desvi. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Foi! Foi! Tá, chega! Não quero mais brincar. Falta aí contra ele. Será que bloqueia de novo? Você não... Acho que coloca, mas se bloqueia do seu lado acho que... Então não bloqueia. Ah, mudou do seu. Vai, coloca lá. É, você. Tô aqui 2x0. 2. 2x0. Ah, eu entendi que 10. Coloca a frente. De lado. Não gosto de fazer de mim. Esse negócio é fazer de mim. Eu não gosto de... Qual? Não. Hum? Quase que ia abrir. Não! Oh, gente! Consegui! Vai, eu ainda vou empatar. Tá, tá 2x1. Mas será que eu consigo empatar? Eu consigo. Não vou, não vou deixar. Não vou deixar. Vai, vai. Começou. Deixa... De lado aqui. Vai, vai. Segui... Ehhhh, tá. Não, não, não. Gente para ir... É isso aqui, eu não vou deixar. Você não consegue... Já deve ter dado os seus 30 segundos. O celular tá coifado, ele não tá contando. Já deu, eu acho que já. Mas vamos colocar o cronômetro mais fácil. É, o cronômetro no momento. Ainda bem, tem que resistir agora. 1, 2, 3 e... Vamos lá. Já passou mais tempo. Já esteve, eu tinha passado 3 segundos. Passou. Pra mim está resistindo a uma eternidade. Vai, só a vez agora. Abaixa o mar. Não, 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 não. Não, 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 não. Deixa eu fazer tudo, vem. Vem, vem, é só você beijar que eu paro no seu pronto carro. Ó, beijo então, não tá sem resistir. Eu tô todo arrepiado. Não sei se vai tá focando, meninas. Tô toda me tremendo. Agora vai ser o momento final, gente. Eu vou ter que desempatar aqui ou eu vou perder. Agora eu quero que vocês convintem aí embaixo. Será que eu vou resistir? E comenta também quem provoca melhor. É, ok. Aí já tá fazendo uma intervenção aqui, ó. Vai, vou começar, hein. Um, dois, três e... Nossa, você não usa essa... Ainda não foi. Mas que acabou, viu? Tá bom, viu? Game de merda. Mas... Ganhei! Tá, que ruim. Eu sou comemoradora das competições do seu, né? Isso não. Eu quero um monte de palma embaixo. Parabéns pro Matheus. Vamos lá. Mas você viu que você quase desempatou, né? É que você fez uma gracinha E a estratégia final foi quase lá Foi na trave Foi mesmo, é porque na hora que você foi fazendo a gracinha E tal, os dois aí é assim Aí na hora Não pode Não pode deixar É isso, espero que vocês tenham gostado Será que merece uma parte 2 desse vídeo? Vocês querem uma parte 2, a revanche do Otávio Comenta aí, porque nossa, olha, juro Esquentou aqui Vai ter uma fome Conta de comer? Também, tá com vontade de comer Tchau gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau Agora sim, pode dar um beijão E aí